Os avisos estão por toda parte, mas mesmo assim eles se arriscam. Atravessam no vermelho, contam segundos para atravessar a rua. A senhora pode sair correndo, não precisa nem continuar com a gente. Não, não, estou em cima do horário. Obrigado. Em uma das esquinas mais movimentadas de São Paulo, a passagem subterrânea da Consolação ainda é subutilizada e desconhecida de muitos paulistanos. Eu sei que tem entrada para o metrô. Não, não tem. Não? Tá, então não tem. Obrigada. Ah, os pessoal esquisito que tem aí por dentro, sai fora. Aqui dá para correr, dá para pedir socorro. Fatores como a pressa, o medo e a desatenção parecem impedir que milhares de paulistanos conheçam o que é muito mais do que apenas uma passagem subterrânea. O engenheiro Lúcio Rossi é nascido em São Paulo e não sabia da possibilidade de atravessar a rua da Consolação com segurança e praticidade. É que eu estou percebendo que você está esperando o farol abrir aqui. E por que você não usa a passagem subterrânea? Nem conheço essa passagem subterrânea. Você é daqui de São Paulo? Eu sou. Você não conhece? Não, é difícil andar por aqui. Você aceita conhecer com a gente agora? Pode ser. Vamos lá. O senhor vendo aqui essa entrada, o senhor passando normalmente, o senhor entraria? Não, de forma alguma. Outro mundo, né? É, muda um pouco, né? O que é isso aqui? Um sebo? O que você achou? Ah, legal. Devia ser, assim, lá em cima, na verdade, devia ser mais chamativo para o público, né? Porque jamais entraria, realmente. Se eu visse essa entrada do jeito que está, não iria, não. Agora o que o senhor conheceu, pretende passar sempre? Sim, só de fugir do semáforo ali já vale bastante. Chamado pelos seus frequentadores de passagem literária, o espaço foi revitalizado em 2006 para receber livreiros, música ambiente e artistas, transformando-se num polo cultural atípico, aberto a qualquer intervenção. Silas Rocha é vice-presidente da Associação Via Libres, responsável pela manutenção da passagem e conta que a situação antes de 2006 era lastimável. Isso aqui ficou fechado durante quatro anos. Quando abrimos aqui era assustador, parecia assim as catacumbas de Roma. Muita sujeira, é uma loucura, deu trabalho para limpar, para pintar, para reformar e resgatar o espaço, né? A passagem chegou a ser cogitada para ser tombada junto com o Cine Belas Artes, mas assim como a tradicional sala de cinema, o local não foi contemplado. Glaucio frequenta o lugar sempre que pode e reclama da falta de investimentos para revitalizar a esquina. Toda vez que você fecha uma casa que tem uma atividade ou esportiva, ou de lazer, ou de cultura, vai empobrecendo a região. Então, nós temos o cinema Belas Artes, aqui nós temos mais bares que ficavam abertos, então você tinha uma sensação de segurança. E essa entrada nossa aqui não dá essa sensação de segurança para o cidadão. Eu conheço bem, porque eu sei que aqui tem uma livraria, aqui tem um pessoal mais alegre, mas é dentro que a gente observa isso. Lá fora é muito triste. E a tristeza não leva a lugar nenhum. Hoje, a passagem é um dos poucos pontos de cultura após o fechamento do Cine Belas Artes e do antigo Bar Riviera, símbolo da resistência durante a gestadura militar. Para descrever a importância da passagem literária em meio a tanto trânsito e concreto, Seu Silas busca, na profundidade das palavras dos livros que vende, o significado de tudo isso. Eu, dentre várias, já opto pela palavra vida. Vida minha, vida dos meus companheiros, vida daqueles que passam, vida da cultura, vida do espírito, né, da busca do encontro da leveza. A passagem literária funciona de segunda a sexta, das oito da manhã, às oito e meia da noite, e aos finais de semana, das nove da manhã, às oito e meia da noite. Aquele abraço pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Todo o povo brasileiro Aquele abraço